Está preparando aqui... Boa tarde a todos. É uma alegria, um prazer para a Escola Superior de Advocacia da UAB continuar essa série de palestras em colaboração com a Escola da AGU. Eu me chamo Leonardo Rocha, coordenador da ESA e procurador da UERD. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, que é a autorregulação, delineamento de um modelo policêntrico de regulação jurídica. Quem vai falar com a gente hoje é o doutor Bruno Boquimpani, que é procurador do Estado do Rio de Janeiro, graduado em Direito e mestre em Direito pela ESA, com LLM na Universidade de Colúmbia, nos Estados Unidos, e, além disso, é o coordenador da pós-graduação da ESAP, da Procuradoria Geral do Estado, Escola Superior de Advocacia Pública. Doutor Bruno, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu vou passar, primeiramente, a palavra à doutora Cristiane Wakura, que me acompanha como moderadora nesse evento. e a doutora Cristiane é procuradora federal e a diretora da Escola da AGU na Segunda Região, em que é a quem eu passo a palavra para fazer o nosso início de evento. Doutora Cristiane, obrigado. Obrigada, Leonardo. É uma satisfação estar aqui de novo com vocês aqui da ESA, em mais um evento em parceria com a escola. Esse tema é bastante interessante e foi uma proposta inicial da nossa querida Thais Marçal. Ela falou super bem desse trabalho do Bruno, que foi um trabalho apresentado no mestrado da UERJ, sob orientação de nada mais, nada menos que quem? O pai da regulação aqui, o professor Alexandre Aragão. Então, está muito bem orientado. É um trabalho que, com certeza, é um marco, é um trabalho excelente. Eu conheço já o Bruno há muito tempo. Nós fomos colegas de faculdade lá na UERJ. E, desde a faculdade, ele sempre foi um destaque na nossa turma. E agora está lá na PGE. Continua esse trabalho acadêmico muito bacana, muito valoroso. E, com certeza, estou bastante ansiosa aqui para ouvir mais do Bruno sobre o seu trabalho. Agradecendo aqui, mais uma vez, também, na pessoa do Bruno, a Exap, que também é outra parceira muito importante da escola da AGU. Tem lá o Rodrigo Valadão também, que é uma pessoa querida. E agora o Bruno é coordenador lá do programa de pós-graduação, que é um programa muito interessante. Eu já olhei uma prévia, assim, do edital. Realmente, o corpo docente é incrível. A PGE, ela conta com vários talentos, várias pessoas que são referência aqui no Rio de Janeiro, principalmente no direito administrativo, que é o foco aqui dessa palestra. Então, eu gostaria também de fazer esse agradecimento, novamente, à ESA, também, pela parceria. Também o diretor Sérgio Coelho e o Fernando. Thaís não está aqui com a gente, mas ela fez essa proposta. Então, está muito bem representada aí pelo Leonardo, que também eu só tenho elogios. Estou adorando trabalhar com você, viu, Léo? Então, é isso. Então, não vou falar muito mais. Já vou passar a palavra para o Bruno falar sobre o seu trabalho, sobre autorregulação, que é um tema que me despertou especial interesse, porque eu gosto muito de estudar o direito da regulação e eu, antes de estar aqui na escola, eu estou aqui, por enquanto, aqui na escola, mas eu sou lotada na Comissão de Valores Imobiliários. Eu sou procuradora federal lá e a gente acompanhou de perto esse movimento todo da autorregulação, mesmo antes da lei, da liberdade econômica, dessas inovações legislativas que a gente tem, que estão simplesmente consolidando isso, o papel também dos entes privados como auxiliares na regulação, porque realmente a administração pública não tem braço para dar conta de tudo isso. É muita coisa para fiscalizar, é muita coisa para regular. Então, passo a palavra para o Bruno já para falar desse trabalho. E muito obrigada, Bruno, por aceitar o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui. Olha, a honra é toda minha. Eu fico muito honrado e grato pelo convite. Gostaria de agradecer a ESA, na figura do Leonardo, que está conosco, e a escola da AGU, que está sendo muito bem conduzida por você, Cris, aqui na segunda região. Espero que a ESA, a gente possa, essa parceria de vocês dois, das duas instituições, possa ser expandida e a gente possa fazer eventos com a ESA também. É total interesse, entendeu? E fico muito feliz. Fico muito feliz por falar sobre um tema que já é uma paixão minha há muitos anos. Já vai-se há algum tempo, desde que a dissertação foi defendida na UERJ. Mas ele está sempre às voltas. A gente vê, às vezes, com uma velocidade maior, às vezes não tão rapidamente, mas a autorregulação é uma coisa que vem cada vez mais permeando o nosso direito. Tanto o direito, digamos assim, no âmbito interno dos estados nacionais, quanto também no âmbito transnacional. A autorregulação é uma realidade do direito global hoje. Bem, esse tema foi desenvolvido, como a Cris falou, durante o meu mestrado em Direito Público na UERJ, sobre a orientação do Alexandre Aragão. Eu pretendi dividir aqui, basicamente, alguns pontos principais do que eu trato nesse trabalho. É impossível, no tempo que a gente tem, seria impossível a gente discorrer sobre tudo, sobre todos os aspectos. Eu vou tentar dar uma passada geral para esses temas. E a primeira coisa é para a gente definir, sobre o que a gente não vai falar. A gente não vai falar sobre a autorregulação e a Covid-19. A gente não vai falar. A gente sabe que é o assunto do momento, mas eu ainda não consegui fazer esse link dos dois temas. Se eu conseguir, eu vou correr também para escrever algum artigo, para jogar no ar. Mas depois a gente volta à nossa programação normal de Covid. Hoje a gente vai falar um pouco de outra coisa. Brincadeira à parte, vamos lá. Primeiro dizer, o que me motivou a pensar e escrever sobre a autorregulação? Durante o meu curso de mestrado na UERJ, numa das aulas do Alexandre Aragão, meu querido amigo, orientador, ele falou uma coisa que me marcou. Ele falou uma coisa sobre a vida acadêmica dele. E a gente estava falando sobre a obra dele, que virou um clássico, a obra da Agência Reguladora. O livro dele sobre agências reguladoras. Ele falou... Bruno, eu não queria escrever particularmente sobre agências reguladoras. Eu tinha uma vontade de escrever sobre os destinos do direito administrativo. Ou seja, quais as mudanças, as transformações que o direito administrativo está passando. Entendeu? Do que ele está se despindo? Quais são as novas nuances que ele está adquirindo? E numa dissertação de mestrado, é óbvio que você tem que ter um pouco de foco e especificidade. E o tema da Agência Reguladora foi meio que uma proxy. Foi meio que um caminho que ele teve para poder falar desse novo direito administrativo que, lá pelo início da década de 90, vinha já ensaiando, tanto na sua aplicação prática quanto nas formulações acadêmicas. Isso me bateu, essa ideia, eu fiquei com isso na cabeça. E eu também, em algum momento, me bateu uma certa inquietação sobre os destinos do direito no século XXI. Ou seja, o que o direito, em geral, qual o caminho, qual a tendência que o direito, em geral, estava seguindo no século XXI. E o que se percebia, também, no final do século passado, início desse século, a gente vinha vivendo uma grande sobrecarga do direito. Ou seja, o direito tendo que responder a muitas demandas sociais. O Estado de Bem-Estar criou essa questão e gerou essa sobrecarga sobre o direito. Inflação legislativa, pouca eficácia nas respostas quanto à regulação. Então, um certo déficit de eficácia dos instrumentos jurídicos tradicionais. E para onde o direito ia se virar para conseguir satisfazer todas as expectativas que eram geradas de regulação. E o tema da autorregulação me surgiu assim. Dentro desse universo, que é uma pesquisa, digamos assim, até mais de sociologia do direito, é uma análise externa do fenômeno jurídico, não interna das leis, especificamente, mas você olhar o direito como o sociólogo olha, ou como o historiador olha, me pareceu que a autorregulação era um caminho provável em que o direito talvez fosse conseguir para manter as expectativas, ou seja, se manter dando respostas adequadas para as expectativas sociais, mas, ao mesmo tempo, se descarregando um pouco de toda essa materialidade, de toda essa falta de eficácia, ou seja, buscar algumas alternativas. Então, o tema da autorregulação surgiu nesse contexto. E, quando a gente olha para o direito, tanto no âmbito transnacional quanto nacional, a gente tem visto cada vez mais o incremento de, seja de normas, seja de mecanismos autorreguladores, ou seja, no âmbito internacional. Isso é verdade. A gente tem hoje diversos ramos do direito internacional, ou sub-ramos do direito internacional, que são regulados, em essência, por normas de origem privada. Você tem relações jurídicas das mais variadas possíveis que se conformam a normas que não necessariamente mantêm algum tipo de vínculo com os direitos positivos nacionais, os estados nacionais. Você tem normas técnicas que regulamentam atividades das mais diversas, lex mercatória, lex petrólea, lex construcciones, ou seja, princípios de ordenação e normas concretas que regulam as transações internacionais e que são aplicadas no dia a dia. Isso não é direito? Será que isso não é direito? Sob o ponto de vista, talvez, o mais dogmático da teoria do direito tradicional, poderia-se dizer que não. Mas como que não é direito? Isso, sabe? É se proliferando. É isso que é aplicado no dia a dia. E no âmbito nacional a mesma coisa. Um crescimento da complexidade dos sistemas sociais, uma demanda por regulação que não vinha sendo bem, que não sempre é bem atingida pela regulação estilo comando e controle que vem do Estado. Então, daí também no âmbito subnacional, no âmbito nacional a gente conviva com a ascendência já desses organismos, dessas normas de origem privada. E quando a gente fala de autorregulação, a gente está tratando de normas editadas, normas privadas, editadas por organismos de natureza privada, mas que têm alguma pretensão de regular o espaço público. A gente não está falando simplesmente de normas de organização interna de uma empresa, de divisão de tarefas, ou seja, nada nesse sentido. A gente está falando, de fato, de um tipo de regulação, algo que se proponha a conformar condutas socialmente relevantes, com a peculiaridade que no seu modelo mais puro, e a gente vai ver que esse modelo nem sempre é assim, na maior parte dos casos nem sempre é assim, no modelo mais puro você teria simplesmente uma instituição privada de adesão voluntária conformando as condutas desses agentes privados. Bem, então, com o que eu falei até aqui, a gente já faz algumas pequenas diferenciações. A gente tem clara diferenciação entre a regulação estatal e a regulação da privada. É necessário também, como decorrência do que eu falei, a gente fazer uma diferenciação do que seria a autorregulação em face da desregulação ou da ausência de regulação de um determinado setor. porque a autorregulação não é sinônimo de laissez-faire ou simplesmente de você não ter nenhum tipo de parâmetros de conduta positiva impostas por normas. Então, você tem um setor desregulado, por exemplo, é aquele setor que vai obedecer basicamente as legislações do direito comum, do direito civil, as normas de comércio, os deveres básicos de não causar alergão ao próximo, mas você não tem uma regulação de caráter impositivo. Você tem até medidas de polícia, eventualmente, que se aplicam sobre aquela medida, você tem licenciamento, etc. mas não uma regulação de caráter impositivo, de moldar um setor e de monitorar, de aplicar os estándares, monitorar esses estándares e, eventualmente, aplicar sanções pelo descumprimento desses estándares. Então, autorregulação e desregulação ou ausência de regulação não são também a mesma coisa. Entre o modelo da regulação pública, que é o nosso modelo tradicional, seja feito diretamente pelos órgãos políticos previstos na Constituição ou pelo modelo das agências reguladoras, de um lado. E, do outro lado, a autorregulação, a gente tem uma miríde de situações intermediárias e que, muitas vezes, você tem mecanismos de acoplamento entre essas duas fontes de regulação pública e privada. E a gente está tratando aqui, basicamente, da autorregulação regulada ou, eventualmente, da corregulação, que você tem uma interação, e é um dos topos que eu pretendo abordar com um pouco mais de detalhe na frente, você tem uma interação entre esses regimes. E acho que esse que é o ponto do momento, acho que isso talvez seja o mais relevante para o direito administrativo em especial. é saber de que forma que essas entidades e essas normas produzidas privadamente, de que forma que elas podem adentrar o direito público e, de alguma forma, se acoplar, eventualmente colaborar com a função regulatória estatal, entendeu? E, eventualmente, pode haver conflitos também que têm que ser dirimidos de uma forma ou de outra. Então, o meu trabalho... A minha investigação no trabalho da dissertação tem esse propósito, ou seja, não é um trabalho que vai discutir um campo ou um setor especificamente de autorregulação. Eu não estou ali para discutir a autorregulação especificamente no campo do mercado financeiro, no campo do audiovisual, no campo da comunicação, no campo do jornalismo, da bioética, do biodireito, nada disso. É um trabalho que se propõe teórico de tentar organizar um pouco e assentar as bases de como a autorregulação se manifesta e como o direito público recebe a autorregulação. É basicamente isso. Então, se me fizerem perguntas super específicas sobre o processo do recurso que tem na Anbima... Ou seja, eu não vou... Provavelmente, eu não vou saber. Eu talvez até consiga discutir o modelo adotado e a gente ter alguma diretiva sobre se o modelo adotado é apropriado ou não, se pode ser aperfeiçoado ou não. Bem lá, avançando rapidamente. De que forma que a autorregulação se manifesta basicamente na sociedade? Aqui a gente está falando basicamente dos instrumentos da autorregulação. Os instrumentos da autorregulação, no modelo ideal, eles são meio que um espelho do modelo de regulação pública. No modelo de regulação pública, você tem instrumentos normativos, então você tem entidades, órgãos que produzem normas, normas regulatórias. Você tem instrumentos de aplicação e monitoramento do cumprimento dessas normas e você tem também um corpo, no direito público, um corpo responsável por, eventualmente, fazer a persecução do descumprimento dessas normas, instrumentos que sejam definidores e, eventualmente, sancionadores de descumprimento da regulação. Esse é o modelo público tradicional. O modelo ideal autorregulatório, ele também vai ter essas três coisas. Só que ele é o modelo ideal e, diferentemente do que acontece no poder público, nem sempre esses três instrumentos estão presentes dentro de um mesmo corpo autorregulatório. Então, é possível que você tenha uma entidade autorreguladora que se foque para algum setor e que ele só vai executar parcialmente essas funções. você pode ter uma associação, uma grande associação autorreguladora que edite normas, que edite seus códigos de ética e suas normas de boas práticas, suas normas técnicas, monitore o cumprimento e, eventualmente, puna as infrações, que tem um mecanismo de resolução dos conflitos. Isso é possível. mas pode ser que não. É possível que exista uma entidade que produza normas, entendeu? Regulatórias e não necessariamente monitore a sua aplicação ou sancione o seu descumprimento. Isso pode ficar, às vezes, são uma das interações possíveis que você pode fazer com o direito do Estado. Você pode ter, muitas vezes, uma entidade de natureza autorreguladora, seria mais uma entidade de regulação privada, se a gente for pegar exatamente pela sua natureza, pelas suas atitudes, que ela simplesmente faz o monitoramento da conduta de determinados agentes privados face às normas vigentes, sejam elas normas privadas ou normas públicas, inclusive. Então, você tem, por acaso, por exemplo, as entidades certificadoras, as entidades de formação de classificações, de ratings, na verdade, são também fontes de produção de algum tipo de regulação privada, mas que não são completas. Elas nem demandam, em geral, muitas vezes, elas sequer demandam a associação dos regulados para que exerçam as suas tarefas. Então, a gente tem essa questão dessa certa fragmentação do modelo autorregulador, entendeu? E essa fragmentação, às vezes, ela vai levar a uma necessidade de uma integração por outras fontes de regulação, por exemplo, pelas fontes de regulação pública. Um outro, feito esse esclarecimento, ou seja, de como que a autorregulação se manifesta na sociedade, um parênteses sobre isso, talvez um autor espanhol chamado José Esteves Pardo, que foi, talvez, o primeiro sistematizador da autorregulação no direito, pelo menos até onde eu conheço, ele diz que a função mais importante, e por essência, a mais nobre da autorregulação, é produzir informação. É produzir informação e transmitir essa informação à sociedade. E a gente vai ver de que forma que essa informação pode ser internalizada, digamos assim, pelo direito público e se reverter como um acessório, como uma ajuda, como um mecanismo, uma ferramenta a mais dentro da caixa de ferramentas do direito administrativo, da caixa de ferramentas do direito regulatório, como se fala normalmente. Um outro tópico que eu gostaria de falar sobre o meu trabalho, que eu acho que é... Eu hesitei muito em escrever sobre isso, porque é sobre autorregulação e direitos fundamentais. E porque... Quem é oriundo da UERJ, a Cristina vai saber, pessoal, é que tudo da UERJ dá-se um jeito de enfiar direitos fundamentais no meio, seja qual for o tipo de... Parece que tem essa impressão, mas a UERJ é uma casa de excelência na produção de doutrina sobre direitos fundamentais. É uma escola importantíssima. Se está Daniel Sarmento, se está Luiz Roberto Barroso, Ricardo Lobo Torres, Jane Reis, ou seja, são grandes pensadores dos direitos fundamentais, deram contribuições valiosíssimas para a matéria. Mas, em algum momento, eu fiz essa reflexão, e ela falou, será que eu preciso de um capítulo sobre direitos fundamentais e autorregulação? E eu, apesar de toda essa situação, eu cheguei à conclusão que eu precisava, que era necessário, que algumas abordagens referentes às origens e aos limites da autorregulação perpassam a temática dos direitos fundamentais. Então, são dois, basicamente, os... digamos assim, as irradiações dos direitos fundamentais no tema da autorregulação. Primeiro, na origem, na formação das instituições e dos organismos autorreguladores. Por que é importante? Porque a formulação desse tipo de organismo de autorregulação, ele se embasa, primeiramente, numa liberdade de associação que é garantida constitucionalmente no rol dos direitos fundamentais. Então, na origem, na formação da origem de uma entidade autorreguladora, você tem um direito fundamental sendo executado. é o direito não só de iniciar uma associação como a ela se vincular e, eventualmente, a ela se desvincular. Qual a conclusão primeira que isso traz na minha visão? A primeira é que essa abordagem sobre o direito fundamental na origem, ela elide, ela elimina uma visão que pode-se ter ainda em relação à autorregulação, de que a autorregulação ela é uma concessão do Estado. De que ela só existe e só pode ser executada na medida em que o Estado a autoriza. Essa é uma visão comum de quem acha que ainda tem uma visão muito segmentada sobre o que é público e o privado. Sobre uma visão oitocentista, perdoem-me dizer, de que o que é do Estado é do Estado, o que é dos entes privados e entes privados e o que está no meio não pode, ninguém pode se arvorar. É uma concepção antiga que vem da Revolução Francesa, tem um artigo da Lei de Le Chappelier que fala exatamente isso, da proibição das entidades intermédias, das antigas corporações de ofício, esse momento de transição levou a esse mito de que não existiria esse espaço intermediário de ação de interesse coletivo por entidades privadas. Não, não há concessão. Então, essa é a primeira conclusão. Um mecanismo autorregulador, ele pode existir em princípio a despeito de uma autorização do Estado e, às vezes, em paralelo à própria existência de um mecanismo regulador oficial. Então, você pode ter, em tese, não é impossível, você ter dois regimes regulatórios em paralelo, um público que um privado. Entendeu? Como eles vão se relacionar são coisas de minúcia, mas, enfim, em tese é possível. Uma outra conclusão, e essa foi bastante polêmica, eu já recebi bastante crítica por isso, mas não fui eu que criei, não fui eu que disse, eu fui buscar isso em doutrina e essa doutrina foi confirmada já em casos de jurisprudência, inclusive no nosso próprio país, que é, eventualmente, também em decorrência dos direitos fundamentais, alguma eficácia bloqueadora de determinados regimes regulatórios públicos. A ideia é que determinadas áreas elas sofrem tão intensamente a irradiação de direitos fundamentais que você não seria possível em princípio você instituir sobre essa área de atuação um regime regulatório tradicional estilo top-down, comando e controle do Estado. você já veria uma certa irradiação, uma tendência a se afastar essa ingerência de cima para baixo do Estado nesses campos. Você pode falar há determinadas áreas, por exemplo, se você falar de liberdade de imprensa, por exemplo, ética profissional, direitos, biodireitos, regulação de integração ou de auto-identificação de minorias étnicas, por exemplo, são campos que dificilmente convivem bem com uma regulação de tipo de comando-controle estatal que desça minúcias. Isso é reconhecido na doutrina, não sou eu que falei, teve colegas, pelo menos um, que disse que isso era uma coisa ultra neoliberal, ou seja, nossa, uma coisa que não estava sequer no meu radar quando eu formulei o problema, mas, enfim, recebi a crítica e sou obrigado dessa forma a fazer essa observação. E a gente tem caso, a gente tem o caso, por exemplo, no próprio Supremo Tribunal Federal da questão da profissão do jornalismo, da tentativa de regulação profunda das atividades ligadas à liberdade de imprensa, que o próprio Supremo disse, olha, isso aqui é campo propício para a autorregulação. Isso é um campo propício para a autorregulação. E o Supremo Tribunal, quando faz isso, ele abre esse campo de liberdade, mas, ao mesmo tempo, ele chama a responsabilidade dos agentes desse campo específico. Então, também, em doutrina, há quem fale como uma contrapartida disso de um dever de autorregular. Entendeu? E a gente tem essa interação, a questão da regulação de propaganda, por exemplo, é uma coisa que a gente já viu essa tensão entre o público e o privado mais de uma vez. Já teve caso da União ameaçar seriamente entrar com um regime de regulação intenso, top-down, via lei, se não viesse uma contrapartida da outra parte. Se o mercado, aquele mercado especificamente, não se organizasse e desse uma resposta à sociedade com normas conformadoras eficazes para proteger determinados interesses. Entendeu? Então, essa é a primeira perspectiva dos direitos fundamentais na origem da autorregulação. É uma outra perspectiva, são os direitos fundamentais nos limites do que a autorregulação pode fazer. E isso aí, você também tem sérias irradiações dos direitos fundamentais na UATS. Até que ponto, como que esses organismos que muitas vezes desempenham funções sociais relevantíssimas, eles também têm que, de alguma forma, se adequar às exigências decorrentes de direitos fundamentais. Então, existe toda uma discussão no direito público, todos sabem, sobre eficácia direta e eficácia indireta dos direitos fundamentais nas relações privadas, entre os agentes privados. Esse é um debate que eu não achei necessário entrar, até porque ele já é abatido, todo mundo já sabe as correntes que existem, enfim, mas existe mais ou menos que um consenso de que a irradiação dos direitos fundamentais nas relações privadas, ela é proporcionalmente mais intensa e diretamente proporcionalmente mais intensa conforme a natureza das atividades desenvolvidas pelos agentes privados tenham um coeficiente de interesse público. Então, conforme mais relevante do ponto de vista público, social, a atuação de um agente privado, mais fortemente ele vai estar sujeito a condicionantes decorrentes dos direitos fundamentais. Isso é muito importante, porque isso determina uma série de exigências na montagem desses organismos. Então, há exigências de isonomia, de impessoalidade na montagem desses regimes autorregulatórios, liberdade de acesso, não discriminação devido ao processo legal, isso já foi reafirmado mais de uma vez em nossa jurisprudência da necessidade de que um organismo autorregulatório não pode simplesmente sem motivação alguma, com motivação deficiente, ou por procedimentos deficientes, privar um determinado agente econômico daquele âmbito autorregulado. Isso é importantíssimo, porque muitas vezes você pertencer ou não a um determinado organismo de autorregulação é o que vai definir a sua sobrevivência no mercado, não tenha a mínima dúvida disso. Imagine só se você, por exemplo, se uma entidade certificadora que tem uma reputação muito alta na sociedade perante os consumidores em geral, se ela simplesmente se nega a fazer a certificação de um produto de um novo player que acabou de entrar no mercado. Há toda uma série de cuidados que a autorregulação inspira e que o respeito a essa necessidade de respeito aos direitos fundamentais é o primeiro anteparo que a gente coloca para a gente ter de fato uma autorregulação nos limites do direito. Por fim, eu gostaria de falar basicamente sobre, rapidamente, sobre a interação entre a regulação pública e a regulação privada, que isso talvez seja o ponto de maior interesse para os administrativistas e para o pessoal do direito público, como que isso se dá. Uma forma, o próprio assunto que a gente acabou de ver, ele já demonstra que muitas vezes os sistemas de autorregulação necessitam de algum tipo de monitoramento, ou seja, de algum tipo de balizas. O ideal é que se faça pontualmente, a gente não quer que você tenha a substituição de um modelo autorregulatório por outro, uma regulação de segundo nível se sobrepondo de maneira pesada sobre a autorregulação. Acho que isso não seria um modelo ideal. A gente não aproveitaria, na minha visão, todas as potencialidades da autorregulação que é justamente descarregar o estado da atuação em matérias muito técnicas, em matérias muito específicas. Mas, enfim, a regulação da autorregulação é uma realidade. Eu cheguei a comentar também no meu trabalho, isso é uma proposta também que pode gerar na certa discussão, seria uma possibilidade de edição de uma lei geral de autorregulação. Imagine uma lei, uma lei quadro que traria os princípios básicos, enunciaria os princípios básicos que todo e qualquer órgão autorregulatório dê relevância pública para determinados setores. Esses setores, eventualmente, podem até vir a ser listados, não vejo impedimento para isso, a gente já tem alguns que são clássicos, mercado de capitais, comunicação, publicidade, enfim, autorregulação profissional, isso tem muitos campos, alguns com exemplos centenários. Então, essa ideia, eu não sou completamente refratário, apesar de eu saber que ela é problemática de se implementar. Mas, eu imagino, uma lei geral de autorregulação que delimitasse procedimentos de fairness, desde o processo legal, acho que isso, essa poderia ser uma ideia eventualmente a ser explorada. Fora isso, o que a gente tem é interação especificamente nos campos regulados entre a regulação pública e a regulação privada. E como que isso acontece, em geral? Isso acontece através da atribuição pelo direito do Estado de algum nível de eficácia para as normas e para os atos produzidos pelos organismos de autorregulação. Então, em algum momento, o Estado passa a reconhecer alguma eficácia para os atos autorregulatórios e, por meios distintos, muitas vezes, integra esses atos autorregulatórios nos seus próprios processos de tomada de decisão. tem vários mecanismos que essa atribuição de eficácia acontece. Posso falar rapidamente de um. Existe um efeito probatório, talvez esse seja o efeito probatório seja o nível mais tênue de interação. O que seria basicamente esse efeito probatório? Seria a possibilidade e, eventualmente, o mandamento de que um administrador ou mesmo um juiz tenha deferência às normas técnicas editadas por entidades autorreguladoras. Então, isso pode ser relevante para o ponto de vista do processo administrativo e do processo judicial. Aliás, na sessão sobre provas do CPC, tanto do antigo quanto do novo, fala-se lá que, em princípio, você tem a possibilidade de jogar com o ônus da prova conforme uma parte eventualmente tenha observado normas técnicas. Então, por exemplo, se eu vou entrar com uma ação judicial contra uma determinada entidade médica e resta demonstrado pelo réu que todos os procedimentos que ele fez estavam de acordo com as normas técnicas editadas pela categoria, isso vai trazer para mim e para o autor um ônus argumentativo e probatório muito maior. Em princípio, eu diria que há uma presunção de irregularidade no agir de quem seguiu aquelas normas regulatórias. E essas presunções podem se dar também no processo administrativo. Há outros níveis de atribuição de eficácia. Você pode ter mecanismos de integração ou de substituição. um processo administrativo pode ter determinada fase do seu íter preenchido por um ato praticado no âmbito da regulação privada ou da autorregulação. Então, você imagine, por exemplo, que o caso de que a concessão de uma licença, por exemplo, pública esteja previsto na lei como um dos condicionantes para a concessão da licença é a obtenção de uma certificação X ou Y. Ou um índice de rating mínimo B mais A. Entendeu? A mais nesse sentido. Então, você está tendo uma integração do processo administrativo com uma informação a função primordial da autorregulação. Uma informação que foi produzida no campo da autorregulação sendo utilizada dentro do processo administrativo. Esse é o campo. Você pode ter, eventualmente, até a substituição de toda uma ação administrativa. Você teria um mecanismo substitutivo. Imagine, por exemplo, que a lei prevê a hipótese de verificações temporais de conformidade. A cada três meses o indivíduo teria que fazer um fiscal para fiscalizar as condições sanitárias ou ambientais de uma determinada empresa para aquela empresa continuar operando regularmente. eventualmente, a lei pode prever que essa inspeção temporária, essa inspeção periódica, melhor dizendo, ela pode ser substituída pela obtenção de uma certificação. Então, toda atuação administrativa deixa de existir, desde que o indivíduo obtenha e mantenha aquela certificação durante o período. é muito utilizado também outro mecanismo que é a chamada remissão objetiva. Remissão objetiva basicamente é um instrumento de direito em geral, em que uma norma se remete a outra ou uma norma se completa por outra. O exemplo clássico que a gente tem da nossa teoria de direito são as normas penais em branco, que você é o núcleo de uma tipificação legal remete a uma regulação que é editada em outra seara e essa fonte da regulação pode ser inclusive uma fonte privada. Entendeu? Essa é uma outra possibilidade. Já há possibilidades ainda mais intensas que seriam a habilitação subjetiva, por exemplo. E aí você tem, a gente se encontra dentro de um dilema que é o nosso dilema da indelegabilidade de funções públicas para os agentes privados. Eventualmente você pode ter isso apesar de ser problematizado é algo que existe e não existe de hoje. Mercado financeiro, por exemplo, Cris, isso existe nos Estados Unidos desde 1934 quando você tem o Securities Act de 1934 que delegou a função regulatória do mercado dos capitais para uma instituição privada que é a própria bolsa deles. Ou seja, há uma delegação. Isso é problematizado? É, mas funciona super bem. Não dá para dizer que funciona mal e acontece há muito tempo. Então, esse seria um nível mais que o Estado não é muito bem uma integração, é mais que uma delegação mesmo de, olha, está aqui, leva essa função e aplica, entendeu? Ou seja, algo bem mais intenso. E, num último nível, acho que a gente já pula uma barreira, você tem a própria autorregulação feita por entidades com personalidade jurídica e direito público. Nossos conselhos profissionais, por exemplo, são um exemplo clássico disso. São uma entidade que todo mundo reconhece como de natureza híbrida, mas a sua personalidade é de direito público. E a nossa querida OAB, o nosso OAB da ESA, edita o seu código de ética, não é verdade? Alguém vai negar que a gente está diante de uma norma de autorregulação? É uma norma de autorregulação. Agora, só que aqui tem uma chancela, uma chancela do Estado. Isso está sendo feito por um mecanismo, por uma forma, por uma estrutura pública. ainda que de natureza sui gênesis, como é. Bem, eu acho que, partindo já para a conclusão, a autorregulação tem todas essas facetas, ela tem potencialidade, ela tem uma especial capacidade de fazer uma simbiose com a regulação pública, entendeu? E é uma simbiose, de fato, em que é uma relação que, de fato, pode ser profícua para as duas partes, para os dois campos. À medida que você tem a integração da regulação pública com a regulação privada, o organismo de regulação privada, ele, obviamente, ele ganha em legitimidade, ele ganha em eficácia. E, por outro lado, o poder público, a regulação pública se alimenta com informações que são produzidas produzidas mais fidedignamente e com mais capacidade de apreensão da realidade de setores que são extremamente complexos e muito refratários a uma regulação externa, ou seja, a assimetria de informação, normalmente, nesses setores, ele é um impulso para a regulação privada. Existem outros impulsos também para a regulação privada, para a autorregulação. e nem todos eles são impulsos positivos. Existem determinadas motivações para a autorregulação que nem sempre são as mais nobres precisas. A tentativa de elidir, por exemplo, a regulação pública é uma. Não mexe aqui comigo, não. Entendeu? Deixa que eu estou tomando conta aqui das nossas práticas e nem sempre está tomando conta tão bem assim. Então, a autorregulação é muito uma resposta muito usada como uma, olha, está aqui, estamos nos autorregulando, está tudo ok, está tudo em casa. E nem sempre é assim. E também, a gente sabe que isso, eu já falado há muito tempo, quando dois ou mais agentes privados que atuam no mesmo mercado se reúnem em associação e se trancam com as portas fechadas, nem sentem que sai coisa boa dali. Então, há uma preocupação séria de conluio, muito séria. Então, a autorregulação e o direito da concorrência é um capítulo à parte que merece uma análise profunda. Entendeu? E a gente tem que estar pronto para conseguir lidar com esses problemas. Então, na conclusão da minha tese, eu listei lá, não vou falar todos, mas, enfim, alguns anteparos institucionais que poderiam ser úteis para que a gente não jogue a criança fora junto com a água do banho. Ou seja, a gente consiga aproveitar o melhor da interação dos dois modelos, mas tendo alguns cuidados. E talvez essa ideia que hoje é um pouco distante de uma lei geral de autorregulação poderia ser algo que poderia ser pensado nesse sentido. Então, você tem que ter alguns tipos de garantias básicas de fairness, de conformidade da atuação dos organismos autorreguladores. Ou seja, você não pode ter barreiras à entrada, você tem que ter procedimentos vários, você tem que ter na medida do possível participação efetiva. O mecanismo autorregulador não pode ser algo que simplesmente escamoteie uma relação de dominação de mercado ou de exercício de poder abusivo. Tem que estar aberto de alguma forma para a sociedade. Enfim, há uma série de avanços nessa área que a gente pode fazer para que a gente receba a autorregulação de uma maneira tranquila, produtiva, eficaz para o direito, para as finalidades públicas que o direito visa atingir. Era basicamente isso que eu tinha a falar nesse momento. espero não ter sido muito prolixo. Me agradeço aí. Passo a palavra para vocês. Excelente. Quem fala? Desculpa, Cris. Pode fazer as perguntas se quiser. Fique à vontade. Não, Léo, rapidinho, eu anotei aqui algumas questões que eu fui destacando. Primeiro, gostaria de parabenizar o Bruno pela sua exposição. Foi muito clara, foi muito esclarecedora. É um tema que realmente é muito importante nos dias atuais, principalmente, que a gente tem essa abertura maior, vamos dizer assim, para que o privado também possa, de alguma forma, contribuir, porque, como eu falei lá no início, a gente sente lá na administração pública, lá de dentro, que por mais que se faça o melhor, a gente não tem braço para dar conta de tudo. E os entes privados, eles têm uma organização, eles têm recursos materiais e pessoais que certamente podem auxiliar muito. e isso é interesse deles também, porque eles querem que a coisa funcione, eles não querem cair na burocracia estatal. É muito melhor para um empresário, para um operador, ele autorregular a atividade, tentar não cair na fiscalização, cometer alguma irregularidade, porque aí é um caminho longo a ser percorrido. Então, principalmente, eu falo em mercados capitais, porque a gente tem uma característica muito de dinâmica, de celeridade, é uma coisa que o mercado está aquecido, ele tem que ter respostas prontas. E uma coisa muito interessante também é o nome da empresa. Então, ele também tem esse interesse de zelar pelo nome da empresa. Então, para ele ter um mecanismo interno de compliance eficiente, ter uma autorregulação, isso também vai fazer com que ele tenha um diferencial no mercado. E a gente pode expandir isso para outros setores, setores de infraestrutura, enfim, tudo tem esse interesse, por isso que o compliance está aí, está na moda, não é à toa. E aí, uma palavra que você falou, Bruno, que eu achei muito interessante é da assimetria informacional. Realmente, a gente tem, sei lá, que grande parte dos problemas que caem na administração pública são em razão disso. a gente tem um problema na coleta das informações. E são tantas normas que toda hora saem aí. Então, hoje você está lá trabalhando e, de repente, você é surpreendido com uma enxurrada de normas diferentes. A administração mudou tudo. Ah, não, o formulário não é mais esse, não é mais assim. Então, o cara que está ali trabalhando na ponta fica desesperado, ele precisa de alguém para orientar. e aí aparece de maneira muito simpática esse intermediário, vamos dizer assim, um intermediário nessa regulação, que seria alguém que tem uma teclinha SAP, que entende o que a administração quer, mas também entende as dificuldades do empresário, do particular. Então, é interessante você ter alguém ali no meio de campo para poder fazer essa passagem de maneira suave, como ocorre, por exemplo, no caso da B3. A B3 está lá monitorando as operações financeiras, às vezes, ela nota alguma coisa estranha, já tem ali uma simetria, tem uma oscilação estranha, aí a B3 vai e começa a monitorar o cara, mas ela não monitora com os olhos de alguém que é da administração pública que quer sancionar, ela olha com uma certa parcimônia, ela dá uma chance para aquela pessoa, porque eles também entendem bem como é que funciona aquilo. Então, acho muito interessante essa palavra, simetria informacional que você falou, a autorregulação, ela tem esse caráter não só repressivo, mas também preventivo, então, eu acho que o preventivo é o principal, como eu falei, mas o repressivo também é interessante que a gente tem aquele MRP, por exemplo, mecanismo de ressarcimento de prejuízos, quer dizer, o investidor que está prejudicado, ele já pode acionar ali mesmo, aquele intermediário, ele vai tentar solucionar ali, que parece muito, Bruno, não sei se você, eu posso estar falando besteira, mas me lembra muito dos filtros que a gente tem processuais, mas eu não estou falando de processo ainda, estou falando já de um processo administrativo, é um filtro, então, antes de você acusar alguém de alguma ilegalidade, você já tem esse meio de campo, uma forma de solucionar mais amistosa, mais interessante, eles pedem esclarecimentos, e eles já mastigam bem essas informações e passam para a administração, então, eu acho muito, muito bom também sobre o aspecto da eficiência, né, então, eu gostaria então de novamente elogiar, só fiz aqui algumas considerações, na verdade, eu não fiz nenhuma pergunta, né, e... Depois eu comento, desculpa, em seguida eu comento, eu comento ou comentar. Pode, pode então comentar, Bruno, aí depois a gente passa... Acho que você fez uma apreensão muito precisa do fenômeno, né, a assimetria de informação, ela é, muitas vezes, muito difícil de você transpor, né, a gente sabe como isso é difícil, a autorregulação, se bem aplicada, é aquilo, ela produz uma informação de muita qualidade, ou seja, uma qualidade superior ao que um processo administrativo típico seria capaz de produzir, ou pelo menos a custos muito mais baixos, né, você pode ter um processo administrativo excelente, mas um processo administrativo excelente que produz uma ótima informação e uma ótima decisão é um processo administrativo custoso, né, que exige recursos das mais variadas naturezas. Você falou também em reputação, reputação é chave quando você fala de autorregulação, ou seja, talvez as sanções, a sanção mais eficaz no âmbito da autorregulação sejam as sanções reputacionais, né, você, você, é, incentiva a conformidade dos agentes, dos seus produtos, dos seus métodos de produção, na medida em que um resultado ruim vai levar a uma reputação ruim e a baixa aceitação daquele produto no mercado. isso é a chave, isso é a chave e o poder público, o Estado, não saber utilizar isso ao seu favor é uma oportunidade jogada fora, não é verdade? Isso é, dentro de um cenário geral de regulação eficiente, de uma regulação eficaz, esse tem que ser um instrumento, tem que ser muito bem utilizado, fala-se muito em nudges, né, nudges, nudges para tudo, tem que utilizar, pô, usar, usar risco reputacional, é a favor do Estado, é algo simplesmente revolucionário, na minha visão, e eu acho que ainda pouco explorado, infelizmente, ainda pouco explorado, acho que a gente tem que avançar nisso. Perfeito. Bruno, agora eu vou fazer umas perguntas que a plateia fez para a gente, primeira, nossa amiga que você conhece, Thaís Marçal, fez uma pergunta, só que ela não conseguiu mandar para a gente no YouTube, então ela mandou por aqui, deixa eu só achar aqui, perguntando se o regime geral de autorregulação deveria ter uma previsão, como foi informado, de alguma análise de impacto regulatório? Olha, eu acho a ideia em tese positiva, é difícil você falar isso de uma forma, talvez geral, que se aplique across the board para todos os setores, para todos os setores regulados, talvez esse seja uma abordagem que vai ser mais adequada se for feito caso a caso, caso a caso quando eu falo setor regulado por setor regulado, não sei se, porque a preocupação também é que a gente comece através da legislação estatal botar tantos pesos sobre os regimes autorregulatórios que daqui a pouco a gente está perdendo a virtude que ele se propunha no início, entendeu? Então, assim, eu não sou refratário à ideia, eu acho que isso aumenta, inclusive, o controle social, controle jurídico e controle social sobre os agentes autorreguladores, mas eu tendo a dizer que aqui uma análise case by case talvez seja mais adequada. Maravilha! Outra pergunta que a gente tem aqui, Bruno, você conhece muito bem o doutor Zé Vicente Mendonça, perguntou no YouTube, está acompanhando a gente também, o professor falou, queria entender se há uma eficácia bloqueadora da autorregulação e se sim, em qual nível? É, o Zé Vicente, meu amigo querido, Thaís também, obrigado pela conversa, Thaís, por tudo. A gente abordou, rapidamente, eu trato disso e eu não sei se o Zé chegou a pegar especificamente esse ponto da exposição, mas eu fiz aqui a advertência prévia de que era uma matéria que não é aceita tão pacificamente, uma ideia que seja de adesão imediata e incontestada, e também não seria de forma alguma uma panaceia para se aplicar em qualquer caso, e nem acho que é caso de se aplicar. Eu acho que, eventualmente, essa ideia, essa doutrina, ela pode surgir num caso específico, ou seja, na análise de um caso específico até onde que a gente pode ir. O Estado foi longe demais aqui. O próprio Pedro Gonçalves, que é um publicista das mais famosas, ele chega a falar, olha, como é que você concilia uma regulação de estilo top-down, comando e controle, com, por exemplo, a importância que a ordem dos advogados tem na defesa das liberdades. É um campo que me parece próprio dos advogados e disseram, olha, o nosso código de ética é esse aqui, esses são os padrões que vão... porque senão você abre um flanco muito grande, eu não estou dizendo que não pode ter nenhum... Ah, não, não pode editar nenhuma norma para tratar sobre esse assunto, não estou dizendo isso, jamais disse isso, a lei não pode, não pode ter lei para tratar de nenhum aspecto da regulação da liberdade de imprensa, do acesso à informação, da comunicação, não é isso que eu estou dizendo, estou dizendo que existe uma tendência refratária, existe uma tendência refratária nesses pontos e o próprio STF já disse em determinado caso e consta do dispositivo da decisão, entendeu, está lá no acórdão, dizendo, aqui em matéria de regulação de atividade jornalística, liberdade de imprensa é um valor muito caro, dentro do rol dos nossos direitos fundamentais, não vai bem, não vai bem, vamos deixar isso em princípio para a autorregulação, entendeu, e aí se a autorregulação não der conta, a conversa é outra, agora isso não é uma análise estática, isso é uma análise dinâmica, que se faz conforme as coisas se desenvolvam, basicamente isso. Perfeito, a segunda pergunta que ele fez, em que eu confirmo a pergunta, se eu puder aderir, faço com maior orgulho, é quando vai ser lançada a publicação da dissertação? Olha, a dissertação saiu já tem tempo, mas algumas razões levaram a isso, primeiramente um senso de autocrítica, talvez é elevado demais, ou talvez não, talvez nesse caso adequado, eu acho que o trabalho, como todo trabalho, o trabalho tem falhas e merece perfeiçoamento, mas acoplado a essa realização, eu fui batido pelaquela ressaca pós-defesa de dissertação que alguns de vocês já devem ter falado, o período de produção da dissertação foi muito intenso, mentalmente, fisicamente, foi muito exaustivo para mim, não posso dizer que foi um evento tranquilo, as pessoas têm habilidades distintas em relação a isso, para alguns é muito simples, para mim não é, para mim é, escrever uma página é uma tarefa às vezes dolorosa, e aí essa ressaca bateu, eu falei, olha, eu tenho que aperfeiçoar esse trabalho para poder publicar, mas aí os eventos da vida acabam postergando isso, e vamos ver se eu crio fôlego ou aprofundo o tema, faço uma obra um pouco mais abrangente, que sabe, mas está no radar. Estamos esperando com muita alegria. Então, Bruno, então, de nossa forma para as considerações finais e já de antemão lhe agradecendo muito pela presença, por todos os ensinamentos mostrados, acredito que isso vai ser bastante bom, que vai permanecer na nossa página da ESA e da Escola da AGU, para quem puder ver, já vai ficar recomendado também. Muito obrigado para as considerações finais. Olha, é só agradecer. Essa, para mim, é uma experiência nova. Eu, obviamente, tenho um nível de nervosismo, eu achei que ia ser pior. Confesso. Vamos ver os feedbacks depois. Mas é uma honra. Fico muito honrado e me coloco à disposição sempre da ESA e da Escola da AGU. Agradeço muito o convite. Espero que tenha podido colaborar um pouquinho com o debate de um tema que eu considero é importante. Doutora Cristiane? Opa! Eu gostaria de, novamente, agradecer e fazer aqui um pequeno anúncio. Está até aí assistindo o Rafael Sérgio, que vai estar com a gente já no próximo evento na quinta-feira, dia 7, sobre contratações públicas. Então, acompanhem lá os nossos eventos no canal, na página da Escola, lá no Instagram. E também da ESAB, aproveitar também fazer aqui da ESAB, que também está com lives maravilhosas, já tem uma aí de processo. Excelentes, parabéns a todos vocês pelo trabalho. E também no canal da Escola Superior de Advocacia, ESA, da UAB Rio de Janeiro. Então, acompanhem a gente, espero que todos vocês estejam novamente conosco. Então, um grande abraço a todos e, meu, obrigado. Boa noite. Obrigado, então, doutor Bruno, doutora Cristiane, nosso agradecimento a todos. Nunca é demais, não posso esquecer de mandar o nosso abraço também aos nossos diretores, doutor Sérgio Coelho, doutor Fernando Cabral, que dão todo o apoio para que a gente possa promover essas lives em parceria com a Escola da AGU. Agora também, Bruno, se Deus quiser, com a Exap também. É sempre bom juntar gente de qualidade para ter um conteúdo relevante e para ficar disponível para as pessoas, para os estudantes em si, para todo mundo. E, de toda forma, nosso agradecimento. E, na quinta-feira, também, como a doutora Cristiane já falou, doutor Rafael Sérgio vai estar, eu também vou estar presente. É sempre, fica aqui o convite e o agradecimento pela presença. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite.